Olá, sou Claudio da Morada da Floresta e a intenção desse vídeo é dar algumas dicas de como que monta a UMI assim que você recebe em casa. Então a gente coloca na embalagem o anel por baixo, uma caixa de gestora, outra caixa dentro, a tampa por cima e por dentro a base coletora. Uma torneirinha, o manual e um cartão com as informações do que pode colocar à vontade, do que pode colocar moderadamente e o que não deve colocar, para colocar em cima do baldinho na cozinha, pregado na parede ou então de repente no imã de geladeira, para ficar um lugar de fácil acesso de visualização. Então a primeira coisa a fazer é colocar a torneirinha aqui no encaixe dela. Então ela foi projetada para encaixar certinho, para não vazar. Então vocês vão ver aqui que o anel encaixa perfeitamente no espaço dele aqui. Só que a gente precisa colocar essa borrachinha, para não vazar. Então tem uma dica aqui, principal, que é colocar na outra posição. Vou deixar a caixa aqui para mostrar melhor. A borrachinha da torneira vem nessa posição aqui. Então na hora de encaixar essa borrachinha lá dentro, a gente vai virar ela ao contrário, para deixar a parte reta dela encostada na parede. Então vou tirar aqui. Então a parte reta encosta lá na parede e a gente vai encaixar o anelzinho para rosquear. Tem uma dica aqui também que é usar a ponta da torneira para apertar para dar o acerto aqui, tá? Então a gente faz uma focinha aqui para ficar direitinho para depois encaixar. Então as vezes é normal aparecer um pouquinho, borracha aqui, tudo bem. Dá uma apertada com o dedo aqui e depois a gente acerta na hora de rosquear. Após rosquear, deixar a torneira fechada, assim ela está aberta. Vou deixar ela fechada. Então aqui que é o diferencial. Todo líquido, aqui está em queda d'água e todo líquido vai ser direcionado para a torneira, que ela está abaixo do nível que a gente viu o fundo dela. Então 100% do líquido é direcionado para cá. Isso facilita muito a retirada do composto líquido. Agora a gente vai encaixar a primeira caixa coletora. Nessa caixa digestora nós vamos fazer uma forração. Pode ser com terra preta, pode ser com folha seca, pode ser com papelão picado. Só para fazer uma cama das minhocas. Para na hora que for colocar o resíduo nessa caixa, o resíduo não ficar diretamente no plástico. Vou mostrar para vocês aqui, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas dentro da digestora tem uma linha. que é exatamente a medida. Pode ser um pouquinho mais do que essa linha. Mas ela já dá aquela medida visual para colocar o composto. Vai derramar mesmo. E a gente vai espalhar pela caixa para ficar na caixa inteira. Então essa caixa aqui, ela não vai minhocas, tá? Ela só vai essa camada aqui de humus com serragem. Se por acaso você não está adquirindo a hume completa, você pode usar serragem, terra preta, terra vegetal. Evita usar terra vermelha, porque ela impermeabiliza. Em cima dessa caixa a gente vai usar o anel. Que é o anel de apoio para uma caixa não entrar dentro da outra. E vamos colocar a segunda caixa de gestora. Nessa caixa aqui, é onde a gente vai colocar os resíduos orgânicos. Então a gente envia o pacote de minhocas dentro de um pacote de pano. A sacolinha. As minhocas respiram, mas elas não fogem no transporte. E dentro elas estão embaladas em um outro saquinho. Então as minhocas estão aqui. E a gente vai virar esse saco na caixa de cima. Como na outra caixa, a gente vai espalhar o conteúdo. E para ficar uma forração. Para quem não conhece as minhoquinhas vermelhas californianas. Elas são umas minhocas super mansinhas. E o grande diferencial delas é que elas comem o resíduo fresco. Por isso que a gente usa elas. Bom, a lume está pronta, está instalada. Então a gente tem a tampa. E uma dica é ter um baldinho na pia da cozinha, que esse baldinho ele deve ter uma tampa. Para que os resíduos lá na cozinha fiquem sempre protegidos. E sempre quando colocar o resíduo dentro da lume, a gente vai cobrir com a matéria seca. Então até uma dica para facilitar o uso, é colocar um pouquinho de serragem no fundo do baldinho. Na hora de levar ele para a cozinha. Então o resíduo orgânico ele não vai grudar no fundo do baldinho, sabe? Então ele forra um pouquinho ainda com a serragem e quando o balde estiver cheio, a gente vem para cá colocar os resíduos na lume. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês. Qualquer dúvida é só perguntar que a gente responde. Valeu! Valeu!